A Agatha estava ansiosa por esse momento. É legal ficar na escola. E você aprende mais? Aprende coisa, continha, lei. Eu me preocupei muito, né? Porque eu vi que ela não teve o desenvolvimento como teria se estivesse estudando normal, vindo para as aulas normais na sala de aula, né? Eu não, eu trabalho, eu não tinha tempo de ficar instruindo ela nas atividades. O retorno presencial ocorreu nesta segunda-feira em 115 escolas públicas de Aparecida de Goiânia. Até agora, são cerca de 43 mil alunos matriculados. A escola é melhor, a gente aprende, a gente brinca, vem melhor. Eu acho a escola mais legal, tem que ficar em casa. Segundo a Secretaria Municipal de Educação do município, o retorno será 100% presencial. Nós estamos retomando com muita cautela, com muita prudência. No déficit, nós estamos autorizando dobra de professores, autorizando dobra de coordenadores. E também nós estamos terceirizando uma parte dos serviços gerais e também do serviço de merenda. Como estratégia para uma volta mais segura, Aparecida de Goiânia começou a vacinar as crianças nas escolas. Tudo com autorização dos pais. Preparamos todo o ambiente escolar para que as crianças pudessem ter esse retorno com muita tranquilidade. E a necessidade dessas crianças voltarem, para ter um aprendizado, a educação é uma porta importante para o desenvolvimento de uma cidade. Já as escolas particulares do estado de Goiás estão seguindo os decretos dos municípios. Então, por enquanto, a orientação é que seja um retorno 100% presencial da capacidade que a escola é permitida para que funcione. As crianças já são conscientes do distanciamento, o uso da máscara, o álcool em gel, já entram, fazem a sanitização dos pés e têm cumprido com excelência nesse momento. Nesta escola, houve o distanciamento entre as cadeiras. As janelas foram abertas para promover a ventilação nas salas e todos os alunos estão com máscaras. É bem diferente o aluno aprender em sala de aula do que em casa com a mãe.